Música Vamos descer, meu filho, bota na banguela aí, vai, vai, vai Eita, banguela aí, eita menino, olha, olha Uma gacela Libera a Kombi, rapaz, tira o pé no freio, olha, bota o pé no freio, olha Libera aí, vai Vamos ver lá embaixo Vamos ver como é que fica É, estamos chegando, chegando Estamos chegando onde? Estamos chegando onde? Na vila de Itaitu Chegando na vila Estamos aqui na Kombi Tereza, vindo diretamente a Aracaju, e aqui está fazendo o que aí? Lavando os pratos Já? Nem comeu? Mas a cachorra já comeu Já cozinhei a comidinha da cachorrinha E tem água aí, é? É, você olha aí, olha Olha que interessante, hein? Ela gasta água, tu Para fazer bonita E depois fica sem água Vila de Itaitu, Jacobina Aqui é Chapada da Diamantina, lugar místico E aí a gente vai fazer uma investigação aqui A noite É isso que a gente veio ver A gente vai investigar a noite, ver se vai ter algumas luzes no céu Aqui por conta da topografia Por conta das rochas E aqui é um cenário místico E atrai esses seres Então a gente vai fazer uma campana E de noite a gente vai É, investigar E procurar Desse mistérios De Itaitu Eu fui chamado para aqui Por isso eu estou aqui hoje Estou com toda a minha equipe Tem assessor? Tenho, tenho Minha assessora aqui, Jane, pastora A pastora, Jane Só ela É, eu trouxe uma pastora Justamente para isso Para... Para ver Para desmistificar isso Que fenômeno é esse? É o que é um fenômeno físico? É um fenômeno religioso? Eu trouxe uma pastora E trouxe também um ateu Um ator É, que não acredita em nada E uma pessoa que acredita Então eu quero ouvir as duas versões Para saber se eu tenho razão ou não Então por isso eu tenho que ouvir os dois lados E vai ter show? Vai Fernanda Santos Contratei Vai ser sua dupla? Isso E aí agora já me convidou Para fazer uma dupla comigo Agora Catu e Fernanda A gente vai fazer um showzinho aqui hoje na praça É, nós vamos gravar um CD Nós já estamos trabalhando Não, o nome é Fernanda Santos e Catu Ele sempre confunde Não, não soa muito bem Qual você prefere? Catu e Fernanda? O Fernanda e Catu É Fernanda e Catu Aí eu também Não, Catu e Fernanda fica bem melhor Não fica? Tem que ser igual a Ana Vitória Tem que ser Catunanda Eu acho que a mulher sempre vem primeiro, né? Pois é, primeiro as damas Tem que ser Fernanda e Catu, entendeu? Mulher está sempre em primeiro lugar Encerrando a live É, encerrando Um abraço aí para o Brasil todo, né? O mundo que está nos acompanhando E outro momento A gente vai trazer outro vídeo Com Desvendando os Mistérios Vamos revelar esse mistério Que tem aqui em Itaitu E aí Que tem aqui em Itaitu